Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma capa para cartão de vacina no tema fundo do mar super linda. Se vocês querem aprender, vem comigo! Tchau! 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 Então gente, tá aí a capa para caderneta de vacinação. Gente, tá muito linda! Eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir para mostrar para vocês que cabe sim a caderneta de vacinação, ó. Tá super certo! Gente, eu tô apaixonada por essa capa de cartão de vacina, porque esse tema fundo do mar é super lindo, super fofo. Ah, eu amei! Bem, gente, o molde de todos esses desenhos aqui vão estar na descrição do vídeo, lá no meu blog. Então é só dar uma passadinha lá depois do vídeo, copiar, imprimir, desenhar e fazer essa capa. Com certeza seus filhos vão amar. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus! Beijoca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!